Vá Pode sempre, né? Pode sempre Manda bala, Sansão Vai falar sozinho não, vai embaixo Eu faço quando a gente for entrar? Ou antes? Não, já faz agora, chega fazendo Ah, tá Não faz mais nada aqui não, Gui, não joga mais nada não Faz um no peito agora Nenhuma flash por cima Já fiz, já Porra, é loucura, velho Nossa, deu tudo no mercado Vai, vai, vai Chega plantando, Sansão Doan tá pra caverna Não, agora já é BATCT chegou BATCT, BATCT, BATCT miado Eu tô escondido, Gui? Dois, dois BATCT Miadaço agora com o HE Tem vindo aqui, cabecinha Meio tem Cego Tapete Um cabecinha Fez BATCT, mano Nossa, tá pra palácio Flipou 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 Nossa, deu dano num cara que tá com 3 de vida, o maluco aí Ué, tem que Fala o que tem que plantar pra caverna, mano Esse negócio de plantar escondido aí, velho Pô, nessa tática que ele aqui faz quando entra na ar O cara tem que segurar a smoke pra fazer pro janelão, cara Tem que plantar, não Tem que plantar pra caverna Lógico que tem, cara Planta pra caverna e o cara segura a smoke Sempre, sempre A molotov, pai, ó Quantos rounds ganhou assim segurando molotov, velho? Eu falei smoke, smoke Na hora de plantar eu ainda falei Planta pra caverna Tem que plantar pra caverna Tem que plantar pra caverna? Bestão, velho Aproveita esse smoke pra encurtar aí, ó Foi bom HE, geralmente, depois da smoke Não, não vai jogar nada agora, não Não vai jogar nada, não Vai scout, hein Calma, deixa acabar aí A gente vai no pit Vamos tentar só plantar Plantar tá bom Vai todo mundo pra dentro do bomb Não, mata pombo tá na arva Não tá numa Vai, dois, três, vai Vai Plantar Olha a areia, olha a areia Vai, 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 vai Vai, vai, vai Tá vendo que eles plantam no bomb Ah, tá limpo Ah, tá limpo, mano Ah, tá limpo Ah, tá limpo Ah, tá limpo Ah, tá limpo Ah, se desceu do tapete Plantou? Plantou Plantou, plantou Cabecinha tem É, invadiu no meio da ar No meio da ar Fogo, fogo Pera, pera Eu tenho que sair dele Plantou tá bom Puta sensação, cara Eu já nem te vi Ai, tá bom Deu voltar Cara, eu tinha visto você Sansão É, o que voltou Com o bomb É, o que voltou Com o bomb Mas o cara Que tava vindo A CT já aproximou Ah, não Sim, não Mas ele voltou Porque ele te viu Porque se você ficar esperando Do CT, você matar o CT Ele é pra defuso Bora lá, hein Cada um já sabe o que fazer, hein Bora Vamos pra cá, Gui Toma T4 lá pro Sansão vindo T4 pro Sansão vindo Caiu no Sansão já Ah, mano Não, cara É Alp não, velho Alp na B Eu fiz merda Eu fiz merda Ah, burro Foi mal Me dá ela aí, então Toma Fiz a minha, já Já atrasou tudo as smoke Já era, velho Vai, vai, vai Não, vai, vai Continua Eu fiquei sem smoke, mano Fiquei sem smoke Fiz a Alp, fiquei sem smoke Não, vai, só não precisa Ao meio, Gabriel Ao meio, Gabriel Caralho Tá olhando o que, velho? Eu já tinha passado Tá irmocado aqui em cima Porra Pode estar adiantado, tio Pego L, 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 L1, L1, Gui Vai, mata ele Ah, toma no cu, velho Puta que pariu Ah, mano Cara, a gente tentou bagulho Dez vezes pra fazer cagada, cara Fora este 1 Outro L Tendo bom Tendo bom O do L tá com... Não, ele voltou pra base CT Ele tá com 12 de vida, hein Não tem padrão, hein Subi, vamos pra pegar de cima Tem um cara com 12 de vida Ó, o último tá com 12, hein Posta a minha aqui Não consigo dar de jogador, mano Vai pro Mourinho, Rostla Que abre o... o ângulo de visão Deixa, deixa ele, deixa ele Ele vai aguardar, eu acho Ele tá ali pro... o Mosco Five Aqui, ó Alguém tacou o Molotov Fez, fez o Molotov aqui em cima Ele tá aqui em cima Comigo Vai na pistola, Sansão Suba pra cima dele Ô, Sansão, acho que onde ele tá ali Tá com 12? Tá com 12 Não abre mais não, Sansão Não abre mais não, Sansão Não tem essa W não Vamos aproveitar essa W aí Vamos fazer a entrada A, hein Não, você tá com respawn, coração Vai lá, pode jogar com ela Não, 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 não Vamos fazer a entrada A na moral aí Vou pro Palácio Eu não tenho smoke pra fazer Eu vou pegar o Costinha meio Aqui, ó Eu não vou comprar nada Só essa Alpe aqui, ó Pega essa Alpe aí Compra o... Compra o... Colete Esquece colete Tô com 68 de colete Cabecinha é minha Forçado de luz, hein Deixei com o verde aqui Vou com o verde aqui no tapete Eu faço a base CT aqui, hein Pode fazer? Não tem smoke na caverna É, é Fiz a smoke, fiz a smoke Fiz a smoke Base CT tem Eagle, hein Já mira na base CT Tem o Eagle Confia que tá Vai eu Janelão é meu Já gravei no janelão Já gravei no janelão Entrou no caverna Entrou no caverna Entrou no caverna Caixa noob Peguei o meio Atrás da primeira caixa do bomb aí Peguei, 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 peguei Janelão, janelão Janelão, janelão Janelão Entrou pra cabecinha Não dentro do bomb ainda Dentro do bomb Dentro do bomb Matei, matei dentro do bomb Tá janelão Pode pegar a C4 Pega a C4 Cabecinha tô eu Tá na base CT Tá na base CT Pode estar na base CT Eu tô plantando pra base CT Fiz Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Porra Fala que ele não sabe Onde é que tu tá Ele não sabia Onde o cara tava Tinha que ter segurado um pouco 40 segundos Pensado Pra depois Ah, não matou 90 é pouco Começou mó bem 60 Mas é, foi Tá janelão Tá janelão Pode tabar e aí Fudeu tudo Cara, a hora que eu falei Que o cara tava janelão Ele tava Porque eu escutei Vai Não dá nem pra fazer smoke Não Vou fazer o flash aqui na... Vou fazer smoke e dá, velho Vou fazer smoke e dá Vamo aí Faz todas as smoke aí Pera aí então Pera que eu tô voltando pro jogo Tá, então pra plantar Calma, calma Que a primeira é do Vini Vem, vem, vem Vou jogar a minha agora, hein Pera Pera, jogou Joguei a minha Vou jogar a minha agora Joguei Eu fui fazer um flash lá na ala Joguei a minha Vai, Diogo, na frente tu Não, deixa os L entrar Nós fomos com a C4 Vem junto, Vina Vem junto nessa, Vina Vem, vem, vem Tô indo, tô indo Vai, Vina Puxa Vai, vai Vai, vai Cadê os cara comigo? Vamo, gente Direita, Vina Sua direita, Vina Confia Sua direita, Vina Isso, garoto Mata ele Ai, filha da puta Tá no... pulou a janela do mercado aí já Peguei a C4 com uma bala Peguei a C4 com uma bala, mano No chão Boa, pega a C4 com uma bala, mano Ah, dedo é A arma tá beleza Peguei a C4 com uma bala no chão, mano Caralho, sério 3B é esse round, hein, cara Tem dois dentro de volta Não, ele veio da janela DPS É Eu deu back muito rápido Ah, também esses smokes estouraram tudo Força aí, Sansão Faz entrada A aí Vai Ó Alp e tapete, hein, meu É melhor eu entrar de Alp pelo tapete, velho Quer trocar comigo não? Me dá Alp Quer ficar de AK? Ó Calma, não anda sozinho Não anda sozinho de Alp, não É perigoso, velho Tá perigoso Tá esmocado Eu fiz o Clash lá na A já, hein Pelo centro da caverna Nossa, tomei o HE Tô com 88 Tô com 88 Foda de você tomar o HE que aparece no radar, tá ligado, né? Eles smokaram aqui caverna, hein? Caralho Eu tô teleportando Já gastaram a smoke, tem que entrar a smoke mesmo, hein? Já gastaram a smoke Já gastaram a smoke Tem janela Tem janela Aliás Tem janela Tem janela caverna, hein? Tô voltando pra ir pela caverna Tá bom, bateu fogo Fogo, morreu Ó, três 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 x-1, hein Ah, do jogo tá planha, velho Tô cover base CT Cover base CT Tô mirando base CT Tô na caverna Tô na caverna Cover CT Mano Eu tava mirando na CT, só que ele tava atrás da caixa, eu tava mirando. Gabriel, eu tava mirando aqui, ele apareceu aqui, ó. Não deu tempo de tirar a mira, rapidinho e mirar o cara. O cara já mirou em você e atirou. Eu tava mirando na base CT da direita. Eu quero um muro também, Gil. Vai, vai, vai tu aí. Não, eu tenho, pode pegar, Vino. Pode pegar essa caixa aqui. Tá. Pode pegar, é o que eu compro, você pode pegar. Tá, eu tô de encarga. Trabalhando o hold, trabalhando o hold. Alguém olha a caverna aí, pode ser eco deles. Vou fazer aquela smoke no meio aqui só pra... Caralho, eu tô com... Confusão dos caras. Galera tá miado, hein. Vão descer o rato não, né, Gui? Não, ele avançando, com força, hein. Eu tenho uma flecha pra fazer por cima da caverna aqui. Posso fazer a flecha? Granato. Pode. Estou voando uma flecha, mano. Fiz. Granato. Tô na construção, tô na construção. Matei ou não é moleque? Peguei janela. Olha aí a exceção. Foda-se. Tá aí dentro do bomb. Caixa fogo, caixa fogo, caixa fogo. Tá aí a minha alfa aí depois eu. Platei na frente do bomb, hein. Platei pra caverna. Minha alfa tá aí dentro do bomb aí, por favor. Vai, vai. Platei pra caverna, hein. Tá. Tô indo lá. Caralho, eu tô com... Lois alto. Tá vendo o Netflix aí? Ô, manda desligar, velho. Meu pinga ventou aqui. Tô dentro da B. Foda. Tô no murinho. Tô no meio da B. Já era, já. Pode correr. Tô na van. Pegou. Papai, smokeou a QA aqui agora, hein. Não dá tempo mais. Tá certo, velho. Na moral, velho. Na moral, velho. Na moral, velho. Por onde esse cara veio, mano? Por onde ele veio, mano? Eu devia estar barotado no bomb. Eu falei que tinha um dentro do bomb. Não tinha ninguém dentro do bomb, mano. Não tinha. Tô ninja lá, mano. Cê viu? Ah, meu Deus. Devolve, 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 devolve. Devolve a QA aí. Que bom. Alguém compra outra. E a QA? Vai, eu compro. Vamos fazer a da B, lá. Todo mundo tem, hein. Tá com então. Pode ficar tranquilo. Ixi, eu tô de alto, eu vou fazer B. Volta um e pega a C4. E daí? Tá comigo a C4? Pega aqui, Sansão. C4. Nossa, mano. Cadê a sua smoke, Diogo? Tá fixe. L, L, Gui. L tá cego. Nossa, mano. O que que é, mano? Pera, Sansão. Tem a Q aí que ele vai tentar vir e dar a cara aqui. Deixa eu tentar pegar ele. Tá indo lá base TR. Tá indo base TR. Tá indo base TR, hein. Nossa. Minha carinha. Foi pro pai? Não, velho. Vira esse jogo, ganha o meio. Trabalha na A, velho. Ah, essa B tá manjada demais. Tem. Tem. Tá outro, calma. Celsoão, pode olhar o caminho de rato. Aí o outro TR tá olhando. O Viana já chegou? Não, eu fui ver se tava base TR. Já. Já, já, já. Chegou, já chegou. 30 segundos, cara. Os dois, deixa eu ver, ó. Tem... Quatro flash, velho. Dá pra fazer uma bagaceira aí. Vai, vai, vai que vai agora. Tá com um flash por cima. Vai, vai, vai. Vai embora. O último... Vai, vai. Foda-se. Tem um pro forest aí, ó. Tá no forest, não. Reddy, 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 Reddy. Ó, presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Vocês tem que entrar, velho. Olhar cada ponto que vocês estão entrando. Vocês estão entrando que nem cavalo com Reddy, velho. Só olha pra frente. Vocês... Onde a mira... Onde a arma tá contando que vocês estão vendo só isso. Olha só, olha só. Presta atenção. Viana, faz a sua smoke. O Gui faz também. E a gente vai entrar... Não. O... Viana faz a smoke dele. E a gente vai entrar na A. Vamo na A, vamo na A. Vamo na A. Vai lá, Viana. Faz o seu smoke. Vamo pensar que é lá de novo. Espera só um segundinho. Ó, foi entrar na A. Fala que eu faço CT. Já fiz a minha, hein. Não, não faz CT não, velho. Vai. Só grupo aqui e vamo. Todo mundo aqui. Pode ir. Vai. Ó, vou tacar uma smoke pra plantar. Vai. Caixa fogo. Vai ser quatro. Vai contar. Vai contar. Base CT tem um. Base CT tem um. Dois janelas. Dois janelas. Ó. Base CT tá minhado. Base CT, hein. Não dá cara agora não. Deixa eles ir. Deixa eles vim pra cima. Deixa eles vim pra cima. Tem dois base CT. Dois base CT. Cabecinha me matou. Cabecinha me matou. Cabecinha me matou. Menos 26 cabecinha. Cabecinha. Tá pra ir. Tá pra ir. Saiu o sanduíche. Sanduíche. Ai nas costas. Nas costas. Toma nas costas. Valeu. Tô plantão, velho. Cara, o que você tá fazendo Simba? Sai dai cara. É hard de segurar de pistola os cara assim. É. Não adianta. Se. Pô. É melhor tentar ir pra cima. Tentar ganhar alguma arma. O cara tava. O cara tava atrás de mim. Dei três tiros nele. Arrancou 36 de bloc. Vai. Vamo passar esse L direito agora hein Gui. Dá C4 lá pro Diogo. Dá C4 pro Diogo. Não fica atrás de mim não. Não fica atrás de mim não que não dominó. Diogo. Vou abrir o pixel que eu tô de alp lá hein. Vai lá Noob. Fiz a minha. Vai tá pulando hein. Ou em cima da van. Como tudo sempre. Caralho. Veio uma granada na boca. Tem no meio aí. Tem no meio aí. Alpi hein Sansão. O Gui pinga aí velho. Tô cego no meio. Sai Simba. Quatro cara velho. Caralho. Sai sim mano. Caralho. Passou um. Vai subir mosca aí. Mano. Você morreu pro cara de pistola mano. Mas eu tava jogando pro outro lado né mano. Vamos voltar a jogar no road aí velho. Você morreu pro cara de AK. O cara de pistola. Eu. Eu. Eu fui pro cara. Eu fui pro cara. Fui pra cima do cara de bloc. Com a alp mano. Cara. Pra fazer essa não tinha que comprar alp. Jogo. É. Entrada de rush não se compra alp velho. Tem que. Tem que ter muita manha de jogar de alp. Mas eu não ia rushar né mano. Eu não ia rushar né mano. Força aí. Força aí. Eu fui vingar o amigo né. Fui vingar o rush lá lá. Cone. Que morreu pro cara de pistola mano. Ninguém entende. Você demora muito pra ajudar velho. Na boa ali no L. Tem que ajudar mais rápido. Pera aí. Gabriel. Ajudar mais rápido não. Vina falou. Tem um no meio. Eu olhei pro meio. Pra ver se tinha um cara que tava atirando na gente. O cara que tá com a HE. Entendeu? O cara tá smokado. Ele vai atirar smokado velho. Avançou o rato. Não. Mas ele tava bem. Ele tava bem avançado o cara. Pô velho. O cara tá smokado lá. Tem alp aqui ô rush. Abriu o mira aí. Essas HE tá me fudendo. O cabecinha tem. Cada HE que joga. O HE veio da fogo. O HE veio dali ó. Base CT ali ó. Tá ligação e janela mano. O L já não existe mais. Boa Vina. Os dois tão pecado. Fogo. Fogo. Fogo e base CT. Da onde? Alp na fogo. Alp na fogo. Nossa. Fogo. Não entra mano. Não adianta. Não entra. Ah não morre não. Tô jogando com muito medo cara. Na moral. Perdeu medo cara. Tive que voltar do meio pra pegar C4 mano. Não eu dropo velho. Eu dropo. Eu dropo. Pode comprar hein. Comprar carro. Cadê tu? Cadê? Faz de novo velho. Vamo ai. Vamo ai. Vamo fazer de novo velho. Entrou dois do meio B. Mais um. Mais um. Mais um. Ó. Não pega o spray velho. Não pega. Vai tá no forest. Vai tá no forest. Mais um L. Tem um no L ainda. Ai caralho. Tem L. Tem L. Tem L. Ah. Tá no... Bem na... Bem na plaquinha da B ali. No L cara. O cara é no L. Por que parou? Ah. Mercado ai. Mercado. De alto. Não dá pra plantar. Não dá pra me plantar. Pra você não matar esse cara. Tá dentro do mercado. C4 tá lá dentro. Sim. Boa. Ah. Mentira. Mentira velho. Mentira filha da puta. Tá tirou ainda. Atirei velho. Pegou na boca dele. Tá ruim. Dá pra forçar. Cês tem que começar a voltar. Jogar que nem patinha ai. Aprender a ruxar. Parar de... Parar no meio do caminho. Faz um L. O Vini e o Gui devia ter continuado. Podia... Não precisava ter parado. Puxou. Romou 36 meio. Tem L. Tem L. Tem L. Tem Liga. Agora o Falck tá matando a gente de UMP. Tá parando o hull de UMP. UMP mata pra caraiho. Faz uma fuma sua. Faz um STACK no fail sir. Vamos entrar na lá. Vamos entrar na lá vamos entrar na lá. Pronto. Vai entrar na assine. Vai lá, bora, bora, vamo, vamo Não, Vina, é a Vina Eu sei, só tô fazendo pra pensar que a gente tá tentando a mesma, mas tá da hora Tá rushando caverna aí, ó Show caverna, tá? Caverna avançado Caverna tá avançado Pra cima, Vina, pra cima Faz as... fez as... Peguei aqui a janela Fogo, morreu fogo Sai daí, janela, janela Eu tô com fogo, velho, eu não consigo sair daqui de cima Tá no meio, tá no meio, tá no meio, tá no meio Pegou AK, foi pra carroça Tá indo, liga, 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 liga de AK Ó, tira a cara, flash Tá de AWP, ainda Tô de AWP, tô de AWP Já da puta, dei um parada agora, mano Porra, consegui matar o cara da fogo, mano Até que enfim, porra Ganhar essa, quebra eles, hein Vai ser econômico, se não for agora Ganhar essa, acaba o round, né? É Isso é muito sem graça, você não deixa a piada rolar, velho Nossa, negueve, mano Negueve no... Na janela? Não, no caverna Paralho Tá de negueve mesmo aqui, mano Tô falando, caralho Avançou, menos 54, noito Tá, mano, meu cedido Tá em cima, Sansão, na sua esquerda, velho Peguei L Tem um outro Ligue Tem a dois Ligue Tem um CT, tem um CT É esse aí, ó Vamos virar B Aqui mentira, menos 33, dentro do bonde A AWP tá matando pulando ou não? Tem rato, Gui Tem rato, Gui Tem um bombear com oito de vida, Gui Marca aí em cima, Gui Marca aí em cima, Gui Eu no bombear morto, deve estar com oito de vida Eu tirei esse 54, Sansão, 33 Na janela, Gui Mano, vou aproveitar pra trocar o bagulho da internet aqui Senão, não vai dar pra jogar, não Janela é minha, Gabriel Tá Vamos entrar B ou não? Tem, tem passo, tem passo aí Vou marcar Marquei a janela Boa, matou onde, Gabriel? Matei no janela, vai pra B, hein, Gui Tô indo Ah, tá no mercado, mercado, mercado Vai B, vai B, vai B, vai B Não vai ter ninguém aí Quebrou o moço com o Fire Chegou o mercado agora, agora tem mercado Boa Nossa, o Vina tá teleportando Mercado é seu, mercado é seu Tá bom, tá bom Voltei, voltei L Ah, tá bom Não, filho, você vai matar de frente assim, tá Sonha Ah, mano Que cada um quer fazer aí Eu não caí ainda, mano Você já caiu, já Agora Não, agora eu caí Acabou de voltar Divide o pessoal aí Que você sabe Olha lá, vai A outra filha Não dá pra pedir pausa Porque os filha da puta Tá pedindo Não, mano Deixa ele, 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 mano Vai, vai, vai Eu tô lá na B Cada um pega aí Tem mais dois lá em cima Vai pular Não pulou ainda Não pulou Pulou um van Pulou um van Outro pulou janela Janela comeu Janela comeu Tem um na van Tem um na van ainda Van, pulou van Boa C4 Boa Boa Fiquei escondido o tempo todo ali, mano Ah, eu vi Eu vou fazer famas Lá na B Famas H.E. Smoke Ô, tá errado agora O outro é meio aí, ó Vina Vai, vai, vai Que eu vou meio Vai, vai Eu vou pra A Eu vou pra A Tô chegando agora Tem ninguém meio O vagão não entrou nada aqui, não Já avancei meio aqui Entrou um, entrou um, Sansão Fica aí, Vina Tá Rato clear, rato clear É um só Tá na construção, ele Fica aí, Vina Fica aí, tá Pulo um, pulou Tem um na onde planta Na onde planta tem um Tá, bomba lá Bomba lá Bomba lá Morre ninguém Boa Boa Calma aí Vamos acertar Vamos acertar 3D Ó, Sansão Seu kit inteiro Aqui, ó Nossa, chupeta Agora eu gostei Eu tô na A com o TTG, mano Tá, eu tô Eu tô no tapete da B, lá Comprou 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 Tem barulho B Barulho B tem Tem um aqui na B Não morre, Vina Tem carroça É, cadeira já Cadeira de De Glock Tá virando B Atratto de cimento tem Atratto de cimento tem um É um rato Rato, rato, rato Rato Que arma você tá aqui Sub Que arma Tó, 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 tó Rato Tá esmocado aqui, hein Rusla Pode estar aqui Pode estar pra entrar na A Pode estar pra entrar na A Aqui Tem rato Nenhum rato Nenhum rato Eu acabei de botar um rato Tem, ele tá fazendo barulho aqui Rato que eu falo Ele pode estar na escada Descendo também Tá fazendo barulho aqui Pra cozinha B Tá fazendo barulho aqui Tem um aqui, tem um aqui no tapete Só recua e deixa passar Vou atrasar mais eles, ó Ó, é B Não tem nada no tapete Não tem nada no tapete Eu acertei e tiro nele, hein Nossa Já recuou Recuou e foi bom Vocês vão pro errado Tem aqui ainda, tem aqui ainda Rocha, Gabriel? Boa, Gabriel, vai lá Tem aqui ainda Só recua Ninguém vindo O vindo é amarelo? Sou laranja Ah, filha da puta, velho Dei uma Mach 10 Tá indo no meio Olha lá Que eu olho aqui 3 segundos, hein Marca dentro desse bomb aí Não sai de dentro do bomb Não vai entrar Vai entrar aqui Vai entrar aqui Já recuou Deixa ele vivo Dá pra plantar mais não Deixa ele Deixa ele Agora tenta matar Vai, vai, vai 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 Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Fica de volta, Gabriel Vai, vai, vai Vai, vai Ok, o Gui Valeu Oh, quando você tiver uma K, pega pra mim Deixa eu tiver pegar uma K, pega pra mim Tira, piloto Tô zoando Caralho Já fiz, já Já fiz, mano Já fiz, mano Você fez seco teco mesmo? Lógico Nossa, verdade Vai smoker o palácio Eu vou smoker pra você então, tá? Você pega saindo da smoke Ninguém meio Ninguém meio Tô na fogo, hein, Ti Pra tu não me cegar com a flecha Ó, acho que tem rato, Gui Vai chegar meio agora, Gui Noção, olha em cima aqui pra mim Esquece a caba Tô Foi mocar, foi mocar Boa Caverna, caverna, caverna Ele tá no meu pixel Vai, vai, vai Aí, errei a flecha Já pulei Tem meio, Gui Tem meio, Gui Só tinha esse cara aqui Só, hein Não tem mais ninguém aqui Tá, meio pro L Eles roucaram aqui Flecharam aqui Flecharam aqui Tá rochando aqui, Rússio, né? Recua Recua e tenta matar um Eu acho que tem palácio, hein, Sansão Tá Vou pegar o pixel da cabecinha então Tem um L L, L, L Renalte L, caiu Recua, hein, Sansão Tô dentro do bomb Então o último tá com o Gabriel lá Ah, não, tem dois Não, tem dois, tem dois Tem dois Tem outro smoke pra fazer aqui no palácio Não tem nada Eu tenho smoke flash também Tá no palácio, tá no palácio, tá no palácio Pedeceu na minha tela Cuidado que pode aparecer caverna ainda É, então Tô caverna aqui Olha a L aí pra mim, Rússio Já avancei L, mano Acho que ele tá lá Tá na TV Foi pra base TR, base TR Correu pra base TR Correu pra base TR Ai, palácio ainda 27 Entrou, entrou, voltou, entrou, voltou Entrou, entrou, voltou, voltou Os dois palácios, os dois palácios Palácio, palácio tem um Tem quatro também, tá lá Não vai dar tempo de plantar Vai lá matar Edith Vai lá matar Edith Vai lá matar Edith Vai lá matar Edith Vai lá é uma bosta Nossa, Diogo Que horrível, velho Matou outro, matou outro Matou outro Nossa, 92, cara É horrível, velho Mas eu me desesperei Achei que os caras tava pra lá, velho Defuse Eu ia lá matar o cara Gabriel tá com 3,600 No copo defuse Ah, Gabriel Tem quatro defuse aí, velho Não precisa de defuse não, mano Eu sempre morro, cara Eu morro antes dessa porra Vai, porra, vai ficar aí Faz smoke aí, Russo É o eco deles Cego, cego Tem aqui Já chegou Caralho, você não fez o smoke aí Pode ir, Gui, pode ir Abandonei o meio Abandonei o meio Pode ir que eu tô meio C4 lá, C4 lá Boa Nem joguei nessa, mano C4, C4 caverna C4 caverna Ou então tá fazendo pastinha meio Eu tô avançando meio Caverna, caverna, caverna Boa Nossa senhora Gabriel, pega minha apita Caralho, matei todo mundo ali Pegou, pegou Se alguém quiser drop Fala aí que eu tenho dinheiro aqui Que choque você já tem ali Não, precisa não Eu queria matar Eu achei que o Sansão tava na B, velho Ele tem aqui Eu saí correndo aqui Ele é um grupo pra B Depois que eu vou Ganhar esse é a virada, hein O Russo lá Faz a smoke Faz a smoke lá no tapete Não, não Não, faz Faz, faz, faz Puxi B, galera Abandonei o meio Vai, vai, vai Vai que eu fico Vai que eu fico Tô dentro do armazém Recua, Vina Qualquer coisa você recua Que eu pego C4 não C4 ainda não Meio, tem meio Meio, meio Matei Peguei meio Rato, rato, rato Subiu no rato aí, ó Pode pular Vou fazer uma flash Um, dois, três Já Tá aqui não Tá aqui não Então correu aqui pra TV, ó Fica aí, Ti Fica aí Falei Menos de 50 No meio aí Odeio essa coach Tá na TV Tá na TV Tá na TV não Tá no... Aí, Gui Eu saí lá rapidão Eu vi no mapa Eu vi no mapa Nossa, reflexo de golfinho, velho Tá, mano, entrou rato Entrou rato Levei do rato, não foi? Do rato, você tomou do rato, sim Tomei do rato, é Ih, o russo, ela caiu Não, já tô voltando aí, já, mano Vai trocar de coach L, L, L Só trocar de coach Passou? Não, voltou L, L passou, L passou, L passou Ele voltou, ele voltou Eu pulou pra dentro Deve tá no mosco O mosco O mosco Cuidado com a liga, tio Vai falar, vai falar Planta no ar, planta no ar Planta no ar Correu pra CT Correu pra CT Correu pra CT Tô esperando vocês Tô chegando pela liga, hein Nossa, tá todo mundo junto, mano Não tem ninguém pra CT Janela, janelão Janelão, um Come o janelão E o outro Janelão Janelão, janelão Janelão, janelão Quem tem defuso Defusa Morreu, morreu, morreu Defusa, defusa É isso aí, clã Parabéns Isso aí, crã Cara, na boa Tem que ter uma paciência de jo Pra escutar o cara Pega o TEC9 Pega o TEC9 Alguém quer drop? Eu quero a TEC9 Alguém pegou? Ah, moleque Eu, Sansão Não, não compra, Sansão Não compra, não compra coach Eu saí pra trocar coach Não trocou Nossa ideia Não troca Depois que você tá na partida Não troca Ah, filha da pausa Valeu, eu pago a pausa e trocar Ô, Gabriel Dá pra atacar aquela fecha no meio? Ó, você não fez o smoke em nada? Ah, dá, dá Peraí, peraí Tem barulho B Barulho B e sapatada B Tira a cara, Vina, agora Tira a cara Eu sou mais eu, rapaz Boa Tem que ter um Alp Tem um Alp Eu já matei o Alp Matei o Alp Tem outro Tá fazendo barulho Não é Alp, então Vai subir ligação Ou vai dar pezinho aqui, ó Ligação, ligação, ligação Eu falei, velho Não foi mal Eu já tava na janela já Smoke L Não dá pra ver nada, hein Entrou um Liga Cuidado, tio Liga tem Tô olhando o tapete aqui ainda, hein Um meio e um Liga Ah, janela, 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 aqui Janelão, Gui Vai Janelão Vai ter ar Um meio e um Liga Tô indo pra lá Larguei o tapete, hein Larguei o tapete Não, não, não Larga bem não, velho Fica um Eu fico, eu fico, eu fico Vai que eu fico Vai ser o Gui Entrando Liga Barulho na B aqui C4 aqui C4B, lá com o Vini Cuidado com o L aí Recua, Vini Só recua Calma, que o cara recuou, cara Desmoca ele, Vini Desmoca ele, desmoca ele Peguei L O cara recuou, velho Vai um par Vai um par Vai um par Vai um par Vai esse pick Vai marcar o rato Vai marcar o rato Vai marcar o rato, Jogo Vai marcar o rato, Jogo Pelo cara não passar pra A, Jogo Vai marcar a ligação e o rato Ele tá aqui andando Calma Tô vindo, ele tá de AWP no rato Mirando aqui, ó Ih, o Vini tá lá no... O Gui tá na A E o Vini tá lá do lado Tá voltando B Tá em cima, tá em cima Tá em cima Ele vai guardar, ele vai guardar Vai guardar Vai tentar matar o Vini Pode vir, pode vir Ô Vini, não tem Bid da... De... De... Ô Vini De... De bomba não, vamos nós Não Não Coloca essa porra Não, duas tec O cara tava perdendo Dropa, 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 Vini Qualquer coisa Essa flecha é muito boa, velho Ela é muito boa Devolve a tec, devolve a tec Valeu Valeu Smoka Tô smokada, cara Hum, meu Deus Vira Tá Cuidado com o... Ai, dois meio Dois meio Relaxa Nossa Caverna limpo Caverna limpo Caverna limpo Tapete também que tá limpo o tapete Ai, passou o L, L Liga, ligação Me pegou, velho Não tô vendo Mas subiu o L Eu fui pra ligação Ligação, menos 50 Palácio Ligação e palácio Tu vai CT Tu vai CT Tu vou pra base Abandonei o meio Tu vai CT Vai Vina, vai Vina Vai pegar os caras tudo de costa Palácio eu matei, hein Pulou dentro do bomba eu matei Pode ter outro Eles vão voltar, mano Eles vão voltar O cara tava... Mira lá em cima, Vina Volta lá, Vina Mira lá em cima, velho Certeza que esses caras vão voltar Foi esse trabalho retake Nossa, errei a... Smoke Tentou passar L E não conseguiu Ele voltou O foda se olhar aqui Alguém entrar L E me pega Não passo... Ligação Morreu Não tem como passar L Não tem como? Não O Guia tá mirando Abandonei Tô na R4 Trabalha um retake agora É isso mesmo Ele aí... Muito bem Um segundo Vem cá Boa Tem a cair, tio Tem a cair Ah, tá fazendo forçar todos os rounds Ah, e a hora que eu cheguei na... Puta, eu perdi a AK Quer... Alguém quer drop? Tu tá com AK? Não, não quero não Não, tô não Não, tô não Eu troquei, mas... Só no próximo Tô acostumado agora Depois que eu acostumei com a de 30 balas de novo É que eu acostumei muito com AK E parece que fica melhor jogar com a coach de 30 balas do que AK, velho Pelo menos o recoil é um pouco mais parecido Pode smocar Só pode smocar Mas você não smoca mais nenhuma, hein? Pode Não, porque eu guardo, né? Todas Tem B É B É B? Fala que tem, não fala que é, velho É B Recua, recua, Vina Recua, Vina Tô falando de você recuar, Kotoku Eu fui recuar, mano Caralho, Vina Vai pra cá, você corta lá Recua, velho Eu tava recuando, porno O cara me flechou Ah, foi recuando Ah, vai se fuder, mano Salvei um monte de round Pega pé, pega pé Que eu não consegui salvar, você chora, mano Vai se fuder Pega pé, pega pé Não salvou porque não recuou Porque se tivesse recuado, tinha salvo Embaixo aí, Sansão Embaixo, fogão, fogão, fogão Dendo bomb Ah Esquerda dentro bomb Ah, teco, teco É, não é Eu falei, os cara fez smoke em cima dele Mano, não morre de bobeiração, não, velho Se eu falar pra ele recuar, a gente... Eu tava cego, mano Dropa, dropa uma aí, ô Dropa uma aí, ô Tá, já, tá, ó Tá com o Vina, tá com o Vina, tá com o Vina Caralho O cara não escuta que eu tô cego, não Ah, mas você anda cego, cara Não tem desculpa, gente O cara da B tem que ficar vivo, Vina Recua, trabalha o retake, mano Na hora que você recuou eu fiz molotope Gabriel Dá pra jogar aquela flash? Dá, dá, dá Joga Dois, três e... foi Tem um B, mano Tem caverna É, cadeira Cadeira tem Cadeira tem Cadeira tem Olha o L lá, ó É, agora fodeu Tem rato Tem rato Certeza Deploying flashbang Throwing fire Tô cego, meio Deixa, deixa aqui, tô na liga já Tá palhaço, tô olhando palácio Tá, tô fazendo barulho rato pra B Vamos entrar B Ó lá Tô palácio Recua, recua Flechei Calma Boa Matei um no rato Tem mais um, tem mais um Vina Tem mais um, tem mais um Vina Tá, tá, tá Tem mais um no Vina também Bomba, bomba, bomba É rato, é rato, tem mais um rato aqui Tem quatro, outra rato Tá de Alpen Pegou a bomba, hein Não avançou Ai, caralho, foi mal Foi mal, foi mal, foi mal Foi mal, foi mal Vou até ficar aqui, velho Que os caras vão voltar Vai ficar na... Minha teca tá aí, ó Na, no... Aí, aí C4 tá pra eles ou tá pra baixo? Tá, eles pegaram a C4 Ah, então vou voltar, mano Foi mal do TTG Tem, tem ali, você A esquerda, 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 esquerda Esquerda, esquerda Tô falando que tem, caralho É um Alpen aqui Quer, quer flash no meio? Boa Aonde? Tá no L, 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 L Boa Nossa, que susto, velho Foi mal, ô lixo Foi sem querer Devolve minha teca aí Eu te dropo, eu te dropo, eu te dropo Eu te dropo Dropa aí que você tá rico, velho Eu tô pressentindo um rush em nós dois, mano Tomara Querendo Vou fazer logo um fogo Vou fazer um fogo em cima da tua gaeta Tá Vai Se eu falar recua, né Que você recua porque eu vou fazer fogo aonde você tá, entendeu? Que os cara vai querer vir atrás de você Pode esmultar lá Eu tô morrendo Os cara tá forçando o tapete pra comer o Vino com a tecla, velho É O Rustra, quando ele vai querer smoke, vai mais pra frente Vai entrar aqui Entrada A Cego 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 Bem em cima Fica aí, velho Tá, eu fico aqui, pode ir Tô tendo bomb enviado Ó, o Vivo é muito rápido Tinha dois em cima Um em cima Um em cima Outro AWP na Nilba Pode ter CT vindo O Gui Deixa que o CT eu olhe CT não tem ninguém CT já, o Gui já tá lá já Tem um pra caverna, certeza Tá na Nilba Bora, Diogo Avança, velho Avança, avança Avança Ele tá aqui me marcando Hã? Alguém quer drop? Tinha um cara me marcando, tio Eu tive que esperar alguém fazer barulho lá pra ele virar, cê viu né Na hora que eu entrei, ele tava virando Eu entro naquela hora, ele tava me marcando, eu ouvi Ô tio, foi pra cima da caixa aqui Morri pro primeiro cara que entrou no palácio Ah, mas avisa né, ô corno Flashzinho no meio, velho Flashzinho no meio Pera, pera Pera Um, dois, três e foi Tem barulho B mano Tô cego Recua, recua Já recuei, já recuei Ligação, ligação Vou te largar aí, vou te largar Ligação Puxaram, vai cara, tão aqui, tão aqui, tão aqui Caiu Morreu É meu Quem é o próximo Tem mais um Ligação eu tô, ligação eu tô Tá? Então vou recuar Vai Sansão, vai lá pra ver, pode ir, pode ir Aí na janela Recuou 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 Taquei fogo Rato Tá onde? No Jango, no Jango Tá Recuado pra matar o CP Cuidado com o rato aí, em verde Tá, eu tô Vai que eu tomei o controle do tapete de novo aqui Baster, Baster, então vamos chamar o Baster pra A, vai Pode ir Bora Segura, Thiago, segura, não a van Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Boa Caralho, que bala mano Caralho, eu vi Eu vi Os cara pulou na van, saiu tudo com ele que nem louco, velho Saiu tudo queimando Errou Pode smocar Ah, dá é hein Caverna tem, palácio tem também Carvalho a palácio, Sansão Agora você acertou o smoke, o rosto lá É a, é a Crava palácio Tô cravado, tô cravado Tá, pode ir, pode ir Entrou, entrou, entrou A base TL Não tá C4 aí Ó, janela, janela me ganhou Pegou minha, janela ganhou Tá dentro da janela Vira C4 ou não? Tão mirando em você, Sansão Tão mirando em você Tô ligado Não, não apareceu a C4, hein Tá na Nilba Mata ele Ah, C4 nada C4? Tanta no A Tanta no A Ué, não apareceu no mapa não Vai tá mirando aí, vai tá mirando aí Eu não tô esperando você aí, tem na Nilba, Diogo Vai de um barulho aí Ué, eu tô esperando o Vira Ai, como é Janela Janela A Nilba, cara Tô meio a hora falando que o cara tá na Nilba Você que tá mirando pro outro lado Pegaram a minha teca, hein Nossa Pô Sansão, você me fudeu, né Eu sei onde caiu o outro Alguém quer drop? Dropa uma aí, dropa uma aí Eu dropo, eu dropo Caralho O Vira jogando com o Supremo na frente do Sansão Aí ó, dropada Ó velho Cê tem um lugar pra olhar, cara Já tá dropada aí Tira a print, Vina Tira a print, Vina Tô gravando, mano Que é... Melhor que print Vira, tira, tira Tira, tira Vou mudar a posição aí, Sansão Meio tem Meio tem Meio tem É Já recuei Já tô smokado Tô smokado Vai Calma ali Agora não dá Tô cego Entrou a caverna Entrou a caverna Entrou a caverna Entrou a caverna Ai, não sei que Caralho Na B tá tranquilo, hein Vem pra cá, pode vir Vem aqui no cabecinha já, hein Vem aqui, mano Vem aqui, mano Tá aqui O cara me matou de cima da escada, mano Ah, que merda, velho 22, ó Tomei no Jango Nossa, que barra foi essa? Tomei em tudo quanto é lugar, já Guarda aí, guarda aí, guarda aí Ou vai ser pra outra É feia pra caralho Eu tenho 3 mil só Melhor guardar, hein Melhor guardar Melhor guardar, velho Cola aqui, cola, cola Vina foi ou não? Eu não vou Não, não foi não Vai guardar Vem, vem, vem Recua comigo Vamos diminuir o espaço aqui Sobe aí pra cima Se subir pra baixo não dá, né mano Estela choquinha, sessão Estela choquinha, sessão Estela choquinha, sessão Vou fazer alp na fogo, eu acho, hein Acho que vai dar o dinheiro Tá Ou não, cara, não Eu tenho 2 mil, a gente vai receber o quê? 2 e 400, né? Eu tenho 3 e 400 aqui Tenho 1.400 Sessão Sessão Oi Quer pegar um B? Oi Quer pegar um B? Ô Vina, compra um alp pra mim, Vina Alp? O Gui compra uma colt Não Eu compro uma colt Eu compro uma colt Eu compro uma colt O Gui compra uma colt aí pra alguém Ação, cara Quem que é colt Quem que é colt Quem que é colt Tá aqui ó, tá na tua frente, Vina Ô Gui Ah, não precisa da minha colt? Isso aí Então, beleza Não, Gui, você segue de alp, velho Não Vai, vai, vai Ação, vai Eu vou ficar na A agora Vai, Vina, vou chegar na smokada Tá Tem que ficar lá na liga, Gui É B, é B É B, sai daí, Vina Certeza? Vou dar back, mano Não, ainda não, ainda não entraram Voltaram, voltaram Entrou, entrou, entrou Entrou Porra, Vina Tá na van branca Pegando fogo Dois no Forest Dois no Forest Forest, Forest mais um Falei que ia receber Nossa Pera, pera, pera Porra, Vina Apartamento Que Vina? Eu tô morto, mano Apê um Mori, mori, mori Tem um no Forest Mori a onde? Forest? Forest, Forest Forest, e aí ó Forest tá muito pecado em cima, em cima É do Forest Estola, Gui Em cima, em cima, em cima Forest e apartamento Na sua esquerda, Gui Em cima, em cima Boa Nossa, jogou pra caralho, velho Puta que pariu Boa Boa, belo retape, velho Puta que pariu, velho Ó, tirando o Sanson Cês jogaram pra caralho, viu Porque o Sanson Jogamos muito Não, a gente virou Virou onde? Sansado, mano Fala sério Sansão, na moral Na moral, o Vina O Vina e o Hustler Não zonam não O Vina e o Hustler jogou pra caralho na B Gui deu umas balas no meio Agora tu vendeu o titio Acho que uns 4 rounds, cara Na moral Na foda, mano Não, não Não, não Não, não